Pessoal, planta maravilhosa, chegando mais uma vez, lembrando que isso daqui, gente, vocês vão encontrar em individual ou em kits lá no site. Isso é um cruzamento de brabante com cruzeiro do sul. Gente, olha a cor do broto dela, que coisa linda, né? Bem escuro, bem manchado, porque ela tem muita pigmentação na sua floração. Uma castileia de porte alto, perfumada, pinta algada e floração durável. A floração dela é essa coisa maravilhosa que tá aí na tela, tá? Aproveita, no kit é mais interessante, hein? No kit já tem aquele descontão legal, tá? Vou deixar na tela aí o preço dela individual, tá? E lá no final do vídeo a gente vai falar sobre kits dela.